A paz do Senhor, minha gente! Como vocês estão? Graças e paz pra você e sua casa, em nome de Jesus. Vamos começar esse canal falando aqui de loja. E eu acho que mais mulher do que homem vai assistir esse vídeo, gente. Olha, o vlog de hoje vai ser sobre lojas aqui em Rotterdam, ok? Eu não vou mostrar em geral, até porque não tem como eu sair só desse local que tá aqui. Hoje eu não vou andar muito, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das lojas dentro de um shoppingzinho que tem aqui no centro de escuridão, ok? Como vocês podem ouvir, o Miguel está louco pra sair. Assim que eu entrar dentro do shopping, eu mostro bonitinho pra vocês as lojas e os preços, gente. Porque o preço aqui na Europa, principalmente aqui na Holanda, é um absurdo de barato, ok? Claro que tem certas lojas que são careiras, mas sempre tem aquela parte mais baratinha e eu quero mostrar pra vocês. Porque eu estou indo justamente comprar umas roupinhas pro Miguel. Eu quero mostrar as peças pra vocês e o preço dos conjuntinhos. Vocês vão ficar loucos, gente. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês curtam bastante, comenta aí, tá bom? Então, me falem de onde vocês vêm, que país vocês vêm, que cidade, se aí também é barata as coisas. Aqui tem uma loja chamada Action e é nessa loja que eu vou estar indo. Principalmente nela, no caso, porque eu tenho que comprar algumas coisinhas lá. Tem uma outra loja que abriu aqui dentro do shopping. Que eu estou começando a comprar roupa lá, porque é onde eu quero mostrar as roupinhas pra vocês. Que tem umas promoções muito legais. Então, vamos embora pra esse vídeo top. Oi, gente. De volta aqui, essa é a entrada. Tem duas entradas. Aqui embaixo. E lá em cima também tem uma outra entrada, porque é uma rua acima. Temos aqui dentro a Shenos, que é uma padaria. Temos aqui a Zeman, que é uma lojinha super barata, que tem de tudo. Literalmente de tudo, gente, ó. Coisa de cozinha, enfim, produtos de limpeza, roupinha de criança, lingerie, tudo. Tudo que vocês imaginarem. E é bem baratinho. Sempre tem algum desconto. E eu amo muito comprar aqui. Vamos lá, gente. Roupa. Aqui, gente, é a loja que eu falei pra vocês que eu compro as roupinhas do Miguel. Ó. Kik. Eu não sei se tem em toda Rotterdam. Enfim, ou Holanda, Amsterdã, não sei. Só sei que ela apareceu aqui, essa loja, do nada nesse shopping. E eu amei essa loja. Vou filmar um pouquinho pra vocês verem as coisas. O amor vai explodir e vai trazer Vida aos mortos, eu quero ver Esta revolução Perdida em tua liberdade Esse mundo eu vencerei Meu Deus não está morto Vive, está aqui dentro de mim Rogido como um leão Gente, chegamos aqui na parte que me interessa Hoje em dia é essa parte que me interessa Antes eram as minhas coisas, né Hoje em dia é essa parte aqui Principalmente essa azulzinha aqui, né, gente Por causa do meu Meu boy magia Esse boy aqui Terra Vamos comprar roupa terra Então, gente, ó Vou mostrar os preços aqui pra vocês Vocês vão ficar de boca aberta Eu amo muito essas calças aqui Muito mesmo Macacãozinho assim, ó Conjuntinho Eu sou apaixonada Esses aqui eu já não estou usando Quase não estou usando nele, né Porque é mais pra nenenzinho pequenininho Eu usava bastante, mas parei Agora eu estou usando mais conjuntinho Tipo blusinha, calça, essas coisas assim Gente, olha o preço Essa calça, 3 euros É tipo, mais ou menos o preço da Primark Só que às vezes chega a ser mais barato aqui ainda Esse aqui, ó 6 euros Vem a blusinha e o macacão Ou seja Eles não vendem Porque muitas lojas vendem a parte, né A blusinha de baixo e depois o macacão E eles não Eles vendem o conjunto Por isso que eu gosto muito de comprar aqui Esse aqui, por acaso, está separado Ó, 4 euros Só essa parte E aí depois você compra a parte A blusinha e coloca por dentro No caso Eu tinha visto uma roupinha aqui Que eu fiquei apaixonada Vou ver se ainda tem ela aqui Se eu não me engano Estava por aqui É um conjuntinho Amarelo Eu amo amarelo, gente Em criança Estou apaixonada Ah, esse daqui Esse conjuntinho Que por acaso não está Ó, 5 euros O conjuntinho Gente, olha isso Só que esse daqui Eu acho que só tem tamanho pequeno Então talvez não dê pra me levar Tinha em grande Mas não tem mais Dá pra ver Tiraram daqui Então vamos Vamos passar pra outra coisa Roupas Roupas pro tamanho do Miguel Eu acho que vai ficar mais por aqui Tem a parte das meninas Gente, olha aqui Olha isso, gente Ah, não, gente Dá até vontade Até coço útero Assim, sabe Aí depois a gente volta à realidade Fala, não, obrigada Por enquanto, não Olha isso Eu sou louca Nessas buzinhas Nesse conjuntinho Gente, olha isso 2 euros 2 euros Essa daqui eu vou levar 80 Gente, não parece 80 Isso aqui Tá mais pra 86 Esse tamanho 74 68 Então vai ter que ser 80 mesmo Essa daqui Essa daqui eu já vou levar Ai, tatu Esse tio, mamãe Gente, essas lojas É benção de Deus Nas nossas vidas Você não tá entendendo Olha que gracinha O legal dessas blusas com cor, gente É que você pode combinar Tanto com o amarelo Com o verde Com o azul Como o branco Eu gosto de combinar as cores Então Ah, essa daqui ele já tem Que eu vim aqui comprar 2 euros Tô passada Então Gente, agora eu tô numa loja De cosméticos Aqui na Holanda Que se chama Tretfato Tem na Bélgica também Mas, sinceramente Eu nunca tinha visto Antigamente na Bélgica Eu nem sabia que existia por lá Mas tem na Bélgica E tem aqui também na Holanda E aqui também É uma lojinha Que tem de tudo De brinquedo Até Coisas de higiene Enfim Roupinhas Muita coisa, gente E fralda Que não pode faltar Gente Essa aqui é a lojinha Que eu compro as coisas Do Miguel É, né Você sabe onde você tá, né Aqui sempre tem promoções Olha aqui, gente 2 por 10 euros No caso é aquela fralda Da criança maior Que precisa ir no banheiro Mas não consegue À noite, por exemplo Aí você usa fraldinha Enfim Aqui é o local onde Eu compro as coisas do Miguel Sempre comprei aqui Inclusive Aqui também É o local onde eu compro Os suquinhos naturais dele Tá vendo? É muito baratinho Eu sempre compro desse aqui, ó 79 centímetros Muito baratinho Muito mesmo No mercado sempre é mais caro Então eu aconselho você a comprar Na CretuFat Porque sempre vai ter uma promoção O leite dele Eu também compro aqui Vou mostrar aqui pra vocês O leite dele Ele é o número 4 No caso Esse aqui Esse é o leite dele Então Sempre eu compro aqui na CretuFat Tem no mercado Tem no Albert Heine também Que é um mercado aqui Muito conhecido Que não tem na Bélgica Mas enfim Na Bélgica também Tem essa marca No Trilon Continuo usando ela Porque eu acho muito boa Mas eu também já usei Aquela ali, por exemplo Eu já usei essa daqui Que eu também gostei bastante E também já Ó Já usei essa daqui Que é Era o Baby Já usei Gostei também Pra mim Eu não vi diferença nenhuma Ele não passou mal Reagiu super bem Mas claro Eu aconselho você A seguir o seu médico E perguntar pra ele Se o seu bebê pode Porque Nem toda criança Pode tomar o mesmo leite Então vamos lá Meu Deus não está morto E me está Aqui dentro de mim Rugido como um leão Ele ruge Ele ruge Ele ruge Como um leão A esperança cresce E as trevas fugirão Hum Minha fé está morta Eu necessito De ressurreição Perdida em tua liberdade Esse mundo Vencerei Meu Deus não está morto Viu estar Aqui dentro de mim Rugido como um leão Meu Deus não está morto Viu estar Aqui dentro de mim Rugido como um leão Ele ruge Ele ruge Ele ruge Como um leão Ele ruge Ele ruge O céu vai rugir E o fogo cair O chão vai tremer Com o sol do avivamento O céu vai rugido O céu vai rugido E o fogo cair O chão vai tremer Com o sol do avivamento O céu vai rugido O céu vai rugido O fogo cair O fogo cair O chão vai tremer Com o sol do avivamento Meu Deus não está morto O meu Deus não está morto O meu Deus não está morto Viu estar Aqui dentro de mim Rugido como um leão O meu Deus não está morto Gente, aqui começa a action E já dando um spoiler pra vocês dessa área aqui, ó Eu pretendo vir aqui, gente Fazer um negócio muito legal com o Miguel Vou deixar vocês tentarem adivinhar o que é E aí depois eu faço o vídeo fazendo isso com ele Porque eu sempre quis fazer, sempre achei muito legal E aí vai um spoiler pra vocês do próximo Não do próximo exatamente, mas dos vídeos pra frente aí no canal Aqui dentro dá pra me falar pra vocês exatamente o que eu tô fazendo O que eu tô comprando As coisas que tem Porque tá um pouquinho mais silencioso aqui dentro Um pouquinho só Dá pra vocês me ouvirem direitinho, eu imagino Bom, eu vim aqui comprar uma capinha Porque meu telefone tá sem capinha E aqui é muito barato, gente Os cabos de carregador, R$79,00, R$99,00 Eu sempre compro aqui Os meus, pelo menos, do Ian, gente O do Ian, ele quebra muito fácil Os meus sempre durou muito Durou muito tempo Não é, tipo, porque eu sou cuidadosa ou coisa do tipo Porque o mais cuidadoso que eu é o Ian Eles sentem muita cautela com as coisas dele e tal Mas simplesmente nunca quebrou comigo Praticamente nunca quebrou E os deles sempre quebram Eu não sei porquê Mas enfim Então eu vou comprar um cabo pro meu telefone Porque eu tô usando do Ian E eu tenho a cabecinha no caso do carregador Mas não tenho cabo E uma capinha, gente O meu telefone precisa de uma capinha E eu vou decidir aqui rapidão E mostro o resto da loja pra vocês Tu me vê está aqui dentro de mim Rugindo como um leão Meu Deus não está morto Tu me vê está aqui dentro de mim Rugindo como um leão Ele ruge, ele ruge Ele ruge como um leão Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão God help me get away Break the chains and set me free From the other side of me I am my own worst enemy I caught a glimpse In my rearview mirror Of an old familiar face A blurry image coming in clearer Of a past I can't erase I could have sworn I put him in the ground It looks like he's found his way out Gente, era muito ruim Durante a pandemia Passar por aqui e ver tudo vazio Porque isso aqui sempre fica cheio Agora nem tá cheio Pra vocês terem uma noção Tem gente sim, mas não tá cheio Normalmente isso aqui lota Lota tipo muito mesmo E... Assim, fica muito, muito, muito cheio de gente aqui Porque é tipo um centrinho, entendeu? Eu vou mostrar Eu já passei das lojas Agora eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho das belezinhas Da que disse Nem é tudo Não vou poder mostrar tudo pra vocês Um dia desses Quando eu estiver junto com o Ian Que inclusive, né? Vocês devem estar se perguntando Por que o Ian não está no vídeo? Ele está trabalhando O Vasco está trabalhando Mas ele vai aparecer já já aqui, tá gente? Como que as casinhas são Não são todas Cada um tem o seu jeitinho, né? Olha aqui Perto da água Como que é as casas Tipo, é bem de frente De cara mesmo com a água E Essas casas aqui Não chega a ser tão, tão, tão perto Tem outras casas Que são realmente Tipo assim A porta aqui Da parte de trás da casa Obviamente A parte de trás E aqui Já é a água Então Pra você entrar por trás da casa Você tem que ir de barquinho Isso eu acho um encanto Da Holanda Sinceramente É lindo Vamos rodar um pouquinho E aí For my own worst enemy E aí 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 E aí